Então minha galerinha Marcelo, olha só como é que está a nossa região aqui do Rio Salgado aqui com muita muita correnteza mesmo descendo de rumo ao Castanhão, mais uma vez nós estamos aqui e aqui trazendo a trazendo muita curiosidade, muitos curiosos né, que vem ver como é que está o nosso Rio Salgado ali na frente ali é o canil, como vocês sabem, já cobriu a seca e está aumentando a milhão mesmo aqui impressionante né e a previsão de chuva pra caramba aqui ó, olha lá previsão de chuva muita olha como é que está vindo ali ó é um show de bola à parte aí galera e a galera lá em cima lá e quando o Rio está cheio aí traz o fica trazendo a galera olha que espetáculo aqui galera um show são, hoje é dia 28 de março de 2023 são 5 horas acho que é 5 e 5 mais ou menos né são 5 e 5 da tarde aí e a galera ali em cima ali pra pro lado do arco aqui ó impressionante a qualidade da galera então é isso aí ó que show rapaz então é melhor na maçã segue a gente compartilha nossos vídeos, tamo junto e o nosso vídeo tá assim ó trazendo muita curiosidade, um movimento muito pesado aqui na ponte um show à parte aqui trazendo atenção de muitos curiosos isso aqui vai todo dentro do castanhão esperamos que esse ano ele show enche o mundo uhu, uhu, uhu bora, bora 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 bora